Passando rapidinho no início do vídeo, só pra avisar que eu estou reenviando esse vídeo aqui no meu canal Com algumas adaptações e melhorias do meu antigo canal de redublagem Então espero que gostem 6 vezes 5 Ahn... 30 Muito bom! 5 vezes 1? Ahn... 5? Muito bom, Narancia! Você tá indo muito bem, eu acho Então responde certinho Ahn... Mas Fogo, por que eu tenho que estudar enquanto o Abáquio fica ali escutando música? Oh, Tony Song é muito foda E olha o Mister, ele tá lendo um mangá Nem olha pra mim, hein? Eu quero jogar Muito bem, se você responder certo agora, eu vou deixar você jogar pelo resto do dia Aê sim, carai! Deixa comigo Mas que carai que é isso daqui? Tem só 4 pedaços de bolo e o Butiarate vai chegar daqui a pouquinho Por que eu fui virar professor daqui? Me diz como que divide pra 5 pessoas É só você dar o seu pedaço pra ele Mas eu quero comer bolo, caralho! Fogo, eu terminei Eu posso ir jogar agora? Hum... Ok, deixa eu ver Que que é isso? Hehe, eu acertei? Todo dia eu te ensino a mesma coisa Já faz anos que você vem repetindo Você nunca aprende, eu não aguento mais Você é um estúpido! Você tá nervosinho, Fogo? Eu errei de propósito Só pra ver você ficar nervosinho Então, qual que é a resposta certa? 15 Errado! Acabou a bagunça, o chefe tá na área Então, turma Esse é o nosso novo aluno da escola O nome dele é... 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 Não é mesmo o nome dele? Eu nem perguntei o nome dele É Jorno Giovanna É Jorno, Jorno o nome dele Ah, agora eu posso ir jogar então? Pode sim, amigão Aí, ô novato Senta aí Toma um chazinho com a gente, por favor Eu não bebo chá E um cafezinho? Também não bebo café Limonada? Também não Coca-Cola? Não, obrigado Cerveja? Sou menor Energético? Nananina não Tu bebe alguma coisa, porra Água Acabei com esse vagabundo Então, bebe uma aguinha aqui Oxi, a cor dessa água Mas que filha da... Aí, mano Se tu beber tudo isso Depois a gente joga junto O que vocês estão fazendo? Ah, a galera me deu uma água misteriosa aqui pra beber E eu vou beber usando meu stand Ele... Ele falou stand Ele... Ele bebeu mesmo Tu é muito louco Tu é muito louco, véi Tu é muito louco Bem louco Caralho, que louco esse moleque Agora eu entendi Buxa chat Ah, você é bem engraçado Mas é Bruno Buxarati Por que que eu fui virar professor daqui? Nem olha pra mim, hein Tu bebe alguma coisa, porra Eu errei de propósito Só pra ver você ficar nervosinho Offred NãoUS Não Não No Não 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 Exitio Luz Luz Obrigado.